Oi! Graças a Deus! Ah, porque no meu canal você recebeu! Cara de mãe! Oi! Muito bom! Muito bom! É nosso! É tipo aquelas pessoas que a gente tem que falar com o sobrenome. Tipo Agaves, Floquete... Deixa eu falar Floquete? Deixa eu falar Floquete. Meu nome é Artística Floquete. Meu nome de verdade é Floquê. É chique, né? Entendeu? É, os dois são chiques. Rainha. Floquete, raquete... Eu pedi pra vocês lá no Instagram, pra vocês comentarem na última foto, Desafios pra gente fazer em 7 segundos. Pois é, esse é um vídeo, assim, super original. Iê! Na verdade, assim, eu já tinha visto esse vídeo lá no canal do Luba. Inclusive, ele não sabe, mas ele já virou um sócio aqui do canal, porque quando eu preciso de alguma ideia... Sério, correio! Eu tô no canal dele e já era! Maravilhoso! Luba, te amo, casa comigo! A Gabs anotou algumas das melhores ideias aqui, que vocês mandaram. Na verdade, eu disse que os desafios eram só pra dar. Mas, na verdade, vocês mandaram o desafio e pode cair pra nós duas. Tudo que a gente vai sortear aqui. Vamos começar? Vamos! Fala pra soltar a vinheta! Solta a vinheta! Não tem vinheta! Que foi isso? Que foi isso? Tem muita gente que acompanha, a gente não deve saber que é mamonas, tipo, que é a galera muito novinha. Verdade, o povo é novinho, né? Mas é legal que vocês vão crescendo com a gente. É, crescendo com a gente? Vocês vão saber o que que é... Vocês vão saber o que é Justin Bieber. E os jovens do dia de vocês, daqui a 10 anos, não vão saber o que é Justin Bieber. É isso aí, falou. Tipo, sando de Junior. Vou fazer, tipo, música de tiozão. Par. Ímpar. Ímpar. Par, calma. Que? Eu saí, pai. Eu saí, pai. Par. 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 Eu fui de par? Mas eu até quero esquecer de par. Então você pode escolher um desafio. Ela já deu. Ela fez uma cara tipo... Já tu sabe que eu já fui olhar um disparo, essa coisa ou... Kim, você tem 7 segundos para comer 3 pães de queijo! Valendo! Calma, mas nem peguei o pão de queijo. Vai! Ai, eu tenho um bolo! Ai, eu tenho um bolo! Ai, eu tenho um bolo! É, eu tenho um bolo! É, eu tenho um bolo pra fora. Vou botar um bolo pra fora. Já tá em 12 segundos! Eu vou chorar! 14, 15, 16, 17... Eu não comi nenhum! É diferente. Uma coisa é comer, uma coisa é enfiar na boca. Hum! Que gostoso, Kim! É óbvio que eu quero essas coisas de queijo mastigadas. Então eu vou pegar um papel. Tá na sua vez. Não! Você tem que fazer o desafio do guardanapo, que eu não sei o que que é! Em 7 segundos! É isso que eu acho que é... O que que tem que fazer? Não sei. É assim. Você tem que soltar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui no meio, dá o tutorial. Aí tem... Nossa! O que é? O que é o desafio? O desafio do guardanapo é o seguinte. Você precisa soltar os guardanapos. Eles precisam ficar 3 partes diferentes. Eu não entendi. Vai até ali. Aí você faz assim e tem que separar. Mas como é que funciona? Ela fez aí e acabou daí? Os 3 tem que separar. Só que se você soltar só um deles, você tem que começar de novo. É isso? Ah, mas é muito melhor do que comer 3 pão de queijo. Vai! Não sei não. Preparar. Apontar. Já! Boa! É difícil mesmo! E... Crédito! 8 segundos! Não! Foi! Foi! Gente, não! Gostei desse. Muito bom, muito bom. Como assim? Quem inventou isso? Um dia eu vou acordar e vou mostrar o desafio do... Do... Como chama? Guardanapo. Não, o pior é para planejar o desafio. O pior é tipo, olha, eu descobri. Presta atenção. Contar para a primeira pessoa. Eu consigo. Vamos lá, Kim. Qual será o seu próximo desafio? Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Kim. Eu. Você tem que postar uma foto qualquer no seu Instagram em 7 segundos. Quê? Mas eu estou usando... Não, calma, calma. Eu estou usando o celular como... E se eu estou usando o celular com coisa? 1, 2, 3 e... Valendo! Sei lá, qualquer coisa. Ah, isso aqui é o Stories. Não, pera. Jaca! Não! Pera! Não! O que eu estou fazendo? Eu quero tentar de novo. Eu posso tentar de novo? Valendo! Ai! Estou mais amável. Mãe, essa sua unha está te atrapalhando. 5, 6! Não está carregando! Avançar! 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 Compartilhar! 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 Não compartilhei! Faço 12 segundos! Ah! Eu quero tentar de novo! Mais uma chance! Mais uma chance para mim! Mais uma chance para mim! Eu estou conseguindo clicar no negócio! Eu não estou entendendo! Eu não estou entendendo! Eu tenho que conseguir, cara! Mais uma chance! Iniciar! Vai! Não está carregando o negócio! Foi! 10 segundos! E eu postei uma foto aqui! Ficou bom, pelo menos! Pode? Pode! Na! Cardo! Quem? Você tem... Estou muito ansiosa para ver isso aqui, cara! Que é rotar 6 letras do alfabeto em 7 segundos! Espera, quantas letras? 6! Preparada! Rotar! Já! 6 segundos! Erro, consegui! Eu fiz! O que era? O que era que era dos Marrotaba? Calma! Tem que falar obrigada! É bom! Obrigado! Ai, que assim... O da mãe! Deixa eu ver... To ansiosa para o seu... o que é de ou sete segundos para você falar sete casais famosos calma a tá tá com essa nossa não tem problema para não casar um dia tá valendo eu não sou atualizadas aqui tá junto não vai vai a gente ali e não quer não e Brad Pitt e e Fátima Bernardes e William Bonner tô ótima desses casais juntados agora é que acho que já passou 15 segundos foram cinco só para você começar a pensar sete segundos eu estava muito preparada assim a fosse antigo sei que você ia falar tipo sei lá qual que é o Jeperson e Blavis eu falar que espera e e John Mayer eu falo de Helena Justin Bieber Selena eu falo lá Whindersson e eles então calma sete segundos para ela falar vai lá não vou falar esse porque eu tô pensando pode falar o que você quiser porque na hora dá um desespero vai é verdade um dois três e já tá tá com o selo Whindersson e Luiza John Mayer e Jennifer é Katy Perry é Sandy e Junior Lee e Junior Lee no canal e aí irmão dele e fala moça lá e aí ó 13 segundos na verdade tá nervoso nossa isso é muito fácil aproveita que você já tá no clima no clima e fale o nome de sete youtubers masculinos preparar apontar já Gustai Whindersson Felipe Neto castanhari na cada castanhari e foi duas vezes castanhari não é ela foi muito bem achei que ela tinha ganhado não ganhou não não foi castanhari duas vezes faltou um e o Luba que eu tenho que conseguir fazer essa gente você tem que fazer vinte polichinelos em sete segundos e vai impossível a gente tem mais um rápido tem mais um nosso nosso que você não quebraça força tá na verdade hoje o time minha na e não acabou porque eu tinha botado papel aqui dentro de novo porque eu sou uma super tona acabou e parabéns eu tenho que dizer na que você se superou em que o do arroto foi ó muito bom muito obrigado por ter vindo valeu muito obrigado muito obrigado lá no canal da na também tem um vídeo super engraçado que é o desafio do troca que a gente comeu muita coisa nojenta então vou lá assistir o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo beijo tchau 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 é que assim tipo é tecnicamente eu tampo a câmera sabe mas não deu um um eu 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho